O som é na garagem, lá fora não pode mais Semana passada eu tava doido pra mexer Juntei umas meninas pra lá em casa amanhecer Mas menina perguntou, não pode ter som lá fora Isolei a garagem pra quebrar o pau agora Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem, lá fora não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem, lá fora não pode mais Semana passada eu tava doido pra mexer Juntei umas meninas pra lá em casa amanhecer Mas menina perguntou, não pode ter som lá fora Isolei a garagem pra quebrar o pau agora Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem, lá fora não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem, lá fora não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem, lá fora não pode mais O som é na garagem lá fora, não pode mais O som é na garagem lá fora, não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais Semana passada eu tava doido pra mexer Juntei umas meninas pra lá em casa amanhecer As meninas perguntou, não pode ter som lá fora Isolei a garagem pra quebrar o pau agora Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Comprei um frigorbar até o ar-condicionado Pra deixar geladinho esse lugar apertado Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais Semana passada eu tava doido pra mexer Chamei umas meninas pra lá em casa amanhecer As meninas perguntou, não pode ter som lá fora Isolei a garagem pra quebrar o pau agora Comprei um frigorbar até o ar-condicionado O som é na garagem lá fora, não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais Whisky Red Label, Chivas Ballantimes O som é na garagem lá fora, não pode mais O som é na garagem lá fora, não pode mais O som é na garagem lá fora, não pode mais O som é na garagem lá fora, não pode mais Obrigado por assistir